Não dá pra enganar quem já foi enganado Elas tão pensando que o pai tá apaixonado Acabou o amor A gente terminou, sua família amou Tá com esse playboy, mas não me superou O mundão girou, você tropeçou E caiu na cama de quem você desprezou Comigo tu vira os olhos, com ele tá se o nariz Comigo tu toma, com ele só ganha fixo Com ele passa a vontade, comigo tu passa mal Ele pode ter dinheiro, mas não tem o principal Só faz assim, só faz assim Vem casa a casa com ele, quer fazer, pede pra mim Só faz assim, só faz assim Vem casa a casa com ele, quer fazer, pede pra mim Te terminou, sua família amou Tá com esse playboy, mas não me superou O mundão girou, você tropeçou Deu uma escorregada e olha onde tu sentou Comigo tu vira os olhos, com ele tá se o nariz Comigo tu toma, com ele só ganha fixo Já dele passa a vontade, comigo tu passa mal Ele pode ter dinheiro, mas não tem o principal Só faz assim, só faz assim Quer casa a casa com ele, quer fazer, pede pra mim Só faz assim, quer casa a casa com ele, quer fazer, pede pra mim Tchau, tchau, tchau Oh 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 Obrigado.